Fala aí pessoal! Beleza? Abre ainda mais vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO NET. Estamos hoje aqui com 2 mil dólares, 2 mil bundle points. Estou com o Mike e o Xaropim aí. Dá um oi, pessoal. Uau, velho. E, manos, hoje a gente vai abrir muitas caixas aqui hoje aqui e pode começar a dar caixas aí, pessoal. Muitas caixas aí, Mike. Desce, desce um pouquinho, desce um pouquinho. Vai lá na da Grock, lá na win, na da Grock, lá e dá 10, né? Bora. Essa? Não. Não, do lado. Essa. Bora. É a nuvem. Qual a caixa, Xaropim? Vou começar, humilde. Procura lá no YouTube. As caixas do YouTube aí. Bota a nova. Cadê a nova? Será que ainda existe? X-min? Essa daí, bota a 10 daí lá. Essa caixa é full-win, velho. Essa caixa que é nova. Já vai vir uma faquinha de inércio. Já foi o que soa, né? Uma faquinha. Aí, veio! Veio, boa! Aí, moleque. Aí, eu já falei, pô. Aí, cara. Já começamos com 1.200 dólares, cara. Cala o Xaropim, ó. Bom pra caramba. Tá, vou dar cola. Vamos na caixa do Ninja aqui, 10. Você gosta dessa caixa, hein? É, é a primeira vez que eu abro ela, pô. Do Ninja é difícil. Acho que eu abri duas vezes essa caixa. É lado do Felipeira, sempre. 98. Tá. Tirando o bônus, pagou. Qual, a Cacau? Caio do Chevy. Cheve faz tempo que eu não abro a caixa do Chevy. 5 do Chevy. Se move, cara, tá? Se move é cara. 63, beleza. 93, profit. Xaropim? Oi. Bota essa daí, ó. Da Rum. A do cachorro. Essa daí é... Essa aí, né? Bota 5, 5. Essa daí é meme, tá? Essa caixa só deu prejuízo pra mim até hoje, velho. Tem muita caixa boa no site, mas essa não é uma delas. Que era a firma Dona Isabriella, não é esse lasco? 66, 121. Perdemos metade. Calma, Mike. Ah, não. Sou eu, né? Uhum. Tá, eu vou então vou... Header. Mais 10 do Header. Header. Ó, isso vai pegar, tá bom. Vamos ver... Quasei luva... Talvez se pagou. 66, não. Prejuízo. Qual a extrapinha? É o Mike, é o Mike. Qual o Mike? Vai falar boom ali. Boom, boom. A bumbum? É, bumbum. Abriu... Quantas vezes quer que abriu o bumbum pra você? Abriu o bumbum... É o contrário. Quando você entra com o bumbum? Aí lascau 10, 10. Errei a frase. Agora é tarde. Errei a frase. Fala, ainda bem eu que edito o vídeo. Ah, é, é. Não, isso aqui não vai ter edição, não. Cadê? Deus do Header. 21 dólar, meu Deus do céu. Você abriu o bumbum mesmo, véi. Deus do Header. Bota 10 Isk Knife. Já começa a outra facinha aí de novo. Eita, aí o cara quer ripar a gente. Isk Knife não, cara. É, não teve um dia que a Isk Knife deu boom pra gente, véi. Ah, dá agora, então, sim. Car... Que faca, hein? Nossa senhora. Ah, veio uma faca, veio duas. Duas. Aí, eu falei, pô. Ela pinta fiada nas calças, né? É, eu sou eu, né? É. Porra, não tão humilde assim com o Bitcoin. Meu Deus. Humilde. Mal que o Fade é humilde. É por isso que a senhora pode ajudar a nossa sorte, cara. Não, será que é um sangue e suga? Meu Deus do céu, deu muito ruim. Já vou fazer um contrato disso aqui. 200 dólares, virou 57. Nossa, tá. Vai, Mike. Sobe um pouquinho. Felipeira, Felipeira. Caixa do Felipeira é bom. 10? 10. Caixa do Felipeira já deu boom muitas vezes. Minha, tirei essa faca aqui, tirei essa daqui. Essa alfa, eu já tirei quando ela tava 3 mil dólares. Tá, deu ruim agora. Bem ruim, nossa. Nossa. Vai, Sharopim. Bota 4 leis de tag. É só as calças do Sharopim que tá salgando a gente, cara. Que tá difícil. É. É, saudade mesmo. Acordamos com o pé esquerdo, filho. O Sharopim acordou com dois direitos. É, agora não deu o fim dessa vez, não. Nossa, não serve pra nada, hein, Sharopim. Complicado. Como é, Mike? Nem faca é ver. Sobe um pouquinho, sobe, 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 pode subir. Quero ir naquela caixinha de faca lá, sobe, sobe. Ali, ó, menininha ali, ó. Essa daí. 10, modo rápido, lento? É, 10 rápido. Deus do Felipe. Mais 10 aqui, minha vez. Nada. Sharopim? Bota mais 10 no lento aí. Ah, você vim, moleque. Olha, minha primeirinha ali, humilde, humilde. É, infelizmente. Cooper. Mais uma. Só faltou vir a faca. Olha aí, velho. Nossa senhora. Facu ali. Pô, pô, tirou tinta da faca, pô. Até gastou a... Se vim, vai vir desgastado agora, veterano de guerra. Não, até desgastou a skin, pô. Tirou tinta. Tá doido. Olha o float da skin ali. Veio, pô. Aí, ó. Respeito, otário. Boa. Aí, ó. Já pagou as aberturas dessas caixas que nós fizemos aí. Já, pagou demais. Gasta 15 dólares pra abrir 10, pô. Pagou uns 200 dólares, fácil. 27 dólares gasta. Vai, diminuindo. A caixinha é top, tá? Vamos abrir mais duas. Só pra chegar a 350 ali. Nossa. A linha agora. A caixinha é bem interessante isso daqui, tá? Uhum. Podia ter vindo uma faca melhor, mas não vou reclamar. A Xerapinha fez um milagre aí. É o Xerapinha agora ou o Mike? É o Xerapinha. O Xerapinha dá cal. Bota... O que daí? Não, não. Ah. Bota... Tuas... Farandiais. Tuas, só humilde, humilde. Farandiais. Bota tudo de Farandiais? Beleza. Tudo de Farandiais. Já vinha ali, ó. Tag é tudo. Nossa, só cal ruim e Xerapinha? Nossa, que juízo. Calma aí, Xerapinha. É, eu gostaria. A cotada no longo foi grande ali. Começamos com 2 mil dólares, estamos com 2.500. Cara, isso com bastante prejuízo. A gente está no Profit ainda. O Xerapinha deu muita calbô ali no começo, cara. Cara, é isso. Vou parar por aqui. Terminamos com uma faca muito massa no inventário aí, que é uma... Uma... M9 Doppler, cara. É isso então, pessoal. Lembrando, código POMBO aí. 40% de bônus. Aí, e o... Formula 1 na descrição pra receber os brindes. Começa no dia 20 as entregas aí, a lojinha de brindes lá. É isso então. Tchau aí, pessoal. Falou. Valeu, falou, fui.